Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal, Santo Padre Papa Francisco convoca para que façamos este mês de maio um mês de oração para pedir a intercessão da Virgem Maria pelo fim da pandemia do Covid-19. No próximo dia, 1º de maio, Santo Padre convoca os católicos para começar este período de 30 dias de oração pela intercessão da Virgem Maria pelo fim desta pandemia. Essa jornada de oração terá como tema, a oração a Deus subia incessantemente por parte de toda a igreja. Essa iniciativa foi comunicada pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização e ressalta que a mesma ocorre a pedido do Papa Francisco. Abre aspas, a iniciativa envolverá de maneira especial todos os santuários do mundo para que promovam junto aos fiéis, famílias e comunidades a oração do Rosário pedido ao fim da pandemia. As orações serão dirigidas em 30 santuários representativos espalhados por todo o mundo e serão transmitidas ao vivo nos canais oficiais da Santa Sé, ou seja, no Vatican News, que todos conhecem. Vou deixar aqui o link para vocês acompanharem. É um canal excelente de notícias sobre a Santa Igreja Católica e em português. Muito bom, recomendo a todos. E com isso, estamos todos sendo chamados a oração, a orar sem cessar pelo fim desta pandemia. Na missa que vamos, na oração do Santo Terço, do Santo Rosário e de mais orações do dia, buscarmos rezar exclamando a Virgem Maria pelo fim da pandemia. Este foi o pedido do Papa para este mês de maio, mês que nós estamos entrando. Falta alguns dias para ele chegar e vale ressaltar e sempre relembrar no começo desta, digamos, de campanha de oração. Rezar dignifica e muito a alma. Rezar faz relevar nossos pedidos a Deus por intercessão de todos os santos, em especial a glória da Virgem Maria. E um dos santuários que está na lista é o de Fátima em Portugal, onde os fiéis poderão se unir ao Santo Padre nesta intenção, ou até mesmo acompanhar em suas casas o Rosário pedindo o fim da pandemia. Também o Santo Padre de todo mundo, muitos deles, creio que também do Brasil, se terá neste período de oração, nesta campanha. Então, sem temer, com confiança, rezemos pelo fim desta pandemia que tem causado tanto estrago, matado tanta gente. Porém, nessas horas que realmente precisamos nos unir em oração, nos unir com a Igreja Católica Apostólica Romana, pedir que Nossa Senhora nos livre deste tremendo vírus. Nos livre, nos livre de nossos familiares, nossos irmãos paroquianos, diocesanos, todos do mundo inteiro. E que logo se tenha um fim para podermos voltar nossas vidas ao normal, trabalhar, estudar, etc. Então, acompanhe neste nosso canal e também no Vatican News esta jornada de orações. Se inscreva no canal, ative o sininho. Também se inscreva no canal do Vatican News e ative o sininho para ficar por dentro das notícias da nossa Santa Igreja. Deus abençoe a todos. Salve Maria! Deus abençoe a todos.